Da primeira propriedade que nós vimos agora a pouco, nós temos que, analisando o coeficiente linear, o B, nós observamos que ele é igual ao número de 4, que ele nos fornece exatamente o ponto de interseção do gráfico da função com o eixo disto. Então, nós podemos plotar o ponto de coordenada 0 menos 4, que é o ponto do eixo disto de coordenada 0 menos 4, nós já sabemos que a reta passará por aqui. E para plotar o gráfico da função, como nós sabemos que é uma reta, nós pesamos apenas no segundo ponto. Usualmente, se dá preferência para calcular o ponto de interseção com o eixo x. Nós podemos pegar um ponto qualquer, mas, para fazer o resumo da propriedade 2, que nós estamos usando na gráfica, vamos calcular o ponto de interseção com o eixo x. Interseção com o eixo x. Para isso, lembremos que, basta que nós passamos f de x igual a 0, nós vamos chegar na seguinte equação, 2x menos 4 igual a 0, 2x igual a 4, x igual a 4 sobre 2, e nós vamos ver nesses x igual a 2. Então, este será o ponto de interseção do gráfico da função f, do eixo x. e nós vamos ver nesses x igual a 2 sobre 2. Este é o segundo ponto de coordenada de 2 e 0. 2 para x, 0 para 1. De posse de dois pontos da função, nós podemos traçar a nossa reta. Está no passado gráfico da função. Observe que o gráfico da função é crescente, como deveria ser, então, a observação que nós fizemos a divina do fato, o eficiente angular é positivo.